Tô no calinho, é ele, amiga, eu te beijo. Vamos lá? Vamos, amiga, vamos lá. E aí, meu parceiro? Tá vendo meu nome aí, não? Não vai salvar teu nome, não, essa porra? Parceiro, não quero saber, não, mano. Não quero ver o dinheiro, porque já te dei o prazo. Não tô de brincadeira no bagulho contigo, parceiro. Vou te dar mais cinco dias pra tu pagar essa porra, parceiro. Bota tempão esperando isso aí, parceiro. Pô, acho que você tá de brincadeira no bagulho. Se fosse pouco, é dinheiro alto, porra. Tá maluco? Já duas vezes tu vai pagar a porra. Paga logo, porra. Sem desenrolo, mano. Sem desenrolo. Botou tua cara teu nome? Não quero saber, parceiro. Alô, alô. Cinco dias pra tu me pagar, parceiro. Cinco dias. Mano, hoje é o dia do recolhe, tá ligado? Vai ter tudo certo? Tudo certo. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse dinheiro agora. Ou tu manda o moleque pegar pra tu, tá ligado? Vou mandar o Jack lá, mano. Quero o dinheiro na mão hoje, mano. Já, né? Muita dica pra você. Sabadão também, né, pai? Pô, ia mandar ver um esquisinho hoje? Claro, porra. Vem, cara. Vamos ver, cara. T Trail, não tu me caiu, cara, meu. Me tätou, cara. Onde é que chama, porra? Onde é que chama, porra? Ai, cara, você vai discutir, mano. Bapu reto, mano. Tomar a mão de cima na cabeça. O coração dele quase sai... Sai pra fora, quando ele... Sério mesmo? Porra é essa, barulho doido? Seu descaraté pegava o chefe, mano. Que isso? Ai, chefe. O menino pretor desse mal pra ele dormir um pouquinho mais, mano. Porra, a catequilo já é. Pra deixar na pista direto, mano. Tem que trabalhar, porra. Eu também... É o que tá nesse posto aí, meu filho. Ah, é. Mas como é que chefe deixou hoje? Mas fala, Antônio, vocês estão cansados, mano? Não, mas não foi doido. Não foi quente. Mas é isso aí, mano. Fica tranquilo, tá ligado? Ficando em casa de novo. Há dois dias, fiz dentro do mato. Foi foda. Mas se eu pra isso, porra. Se não for pra isso, porra eu não trabalho. Se eu fiz dentro do mato, foi foda. Nem um bagulho dentro do mato, irmão. Nem que sabia que tava comendo. Tô vindo com mentira da parada, porra. Tô na foda, irmão. Eu fiquei pra trás, foi pro foda pra segurar os caras, pra vocês ir embora. Tô foda. É o crime, né, pai? Não é o crime, não. O bagulho é sério, né? Infelizmente aconteceu essa parada aí, tá ligado? Faz uma missão pra mim, hein? Agora. Passa em todas as bocas que tiver aí, parceiro. Pega o dinheiro todo, irmão. Que o chefe mandou, tá ligado? Vai lá, passa. Parceiro, quem tiver com coach, mano. Manda se foder, manda roubar, manda pra casa do caralho, tá ligado? Mas não quer coach nenhum, não, mano. Vai lá, faz essa missão pra mim ali. Mas eu ganho lá, então. Cadê o chefe? Cadê o chefe? Tá ali em cima, o que que você quer? Quer pegar o dinheiro com ele? Toma. Aguarda aí que eu vou dar um papo nele lá. Essa mina pensa que eu sou banco, mano. É hoje? Cadê? A minha é pra essa mina ali? Já, é. Vamos ir lá pra ela, lá. Ai, que legal, hein, parceiro. Olha essa mina, parceiro. Puta que pariu. É só bala pra mim. Vamos tirar aí, viu? Mano, vou chamar os amigos pra dar um ralhão na favela. Já é, mano. Chama os amigos. É, rapaziada. De ponta a ponta aí, ó. De ponta a ponta. Quem não tiver na mesinha, vamos dar um ralhão na favela. Valeu? É o ninja na voz, porra. Geral. O amigo não tá abandonado, não. Escutou, rapaziada? É, meus queridos. Favela que tem o PP não é tão simples assim. Dá rolezão, não, parceiro. As polícia ficam lá embaixo só palmeando. E os bandidos passando tudo de fuzil, granada. Tu acha que vai dar o quê? Vai dar merda. Então tem que palmear, andar na atividade, marcar com atenção pra poder passar, parceiro. E aí, rapaziada. Vamos dar aquele rolezão na favela agora, tá ligado? Sabado. Bora que bora, bora. Os bons bebidos. Bora. Música 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 Vou levar lá para a piscina. Caralho, chefe. Olha quem está aí. Caralho, de novo. Mais um. Viu, vinte. Dá um dinheiro para essa mina aí, irmão. Caralho, vinte. Depois está a nota aí. A loirinha está vindo. Vamos para casa, obrigado? Já é, na piscininha. Fica que eu fico marcando os fatos, não? Me leva lá. Fala tudo, chefe. Vai vir aí? Vai vir já, pô. De moto ou táxi. Está vindo aí? Já, é. Como é que foi a prepa hoje? Mais ou menos. Vou para mim, estou fracinho, mano. Pô, eu vou dar um baque naquela rapaziada aí para ver qual é. Vou fazer o seguinte. Se der bom, eu te chamo. Vai, Marcos? Vai rapidinho. Exato. A praia está bonita, hein? Falei para vocês que eu ia trazer vocês para a praia, porra. Dinheiro faz tudo, rapaz. Vai, Marcelo. O bagulho é o seguinte, mano. Aqui agora é tranquilidade, tá ligado? Nós somos bandidos. Estamos na praia. O cara recebeu para deixar a gente aqui tranquilo. A viatura toda hora passa ali, mano. Eles estão ligados. Só pode ficar olhando. Pago. Pode encostar na gente, não, né? Achei que nunca mais ia sair da favela. Pô, comigo sai para a favela, sai para tudo quanto é lugar. E aí, Marcelo? Está gostando, mano? Sair para a rua de novo? Porra. Mó lazer, cara. Mó lazer. Achei que nunca mais ia sair da favela. Mano. Dinheiro paga tudo, rapaz. Entendeu? A viatura toda hora passa ali, mas pode fazer nada. Só fica olhando. Aí recebendo. Então é esses caras que estão... É, esses caras do plantão. Mano, quando tiver o plantão deles que a gente pagou, a gente vai estar aqui. Por quê? É o plantão dos caras, rapaz. Tá ligado? Os caras receberam. Só porque a gente está aqui. Eles estão recebendo. Eu acho que, porra, para rir, tem que fazer rir, não, parceiro? Isso aqui é só lazer, ó. Praia. Recreio de bandeirantes. E aí, ó. Só não vai se mover com o bagulho de mulher e perder a linha, hein, parceiro? Não, não, não. Estou focado no processo. Falou que estava vindo agora. Estou esperando a ele, tá ligado? Para ver o maluco, eu venho o meu. É, ó. Desce lá embaixo e pega o dinheiro lá, valeu? É. Tamo junto. Obrigado, mano. De nada. Valeu, mano. Qual é? Vou me adiantar agora, tá ligado? Vocês ficam aí. Ficam na atividade, ó. Fechou. Segura meu fuzil direitinho. Claro, chefe. Cuidado com carinho. É isso. Fala tu, mano. Vou ficar daqui mesmo da tua segurança, já é? Não, mano. Vai lá. Você adianta. Eu vou me adiantar, pô. Que isso, mano. Dá um rolezão lá. Sabe o que é, chefe? Vai, mano. Dá um rolezão lá. Dá um rolezão. Já é, já é. Bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Atividade aí, atividade aí. Oi, Marcelinho. Tudo bem? Tudo bom. Beleza? E aí, bom pra curtir aquele balão na comunidade. Ah, a gente pode marcar. E aí, isso aí, tua faixa preta? É, porque esse daí que é meu irmão, faixa preta. Fechadão ele, né? Não, não. Porque o cara que é o brabo, né? Ele fica na atividade o tempo todo. Ele não vai segurar sua presente aí, não se sentir seguro. Uma ideia. Marcar pra ela não vale o quanto. Ah, eu vou mostrar porque você nunca mais me chamou. Ah, vou chamar sim. Ainda tá aqui no número ainda? Tô mesmo? Vai deixar que eu te chamar. Beijo. E aí, lindona. Oi, tudo bom? Vai no show, não? Tudo bom, você nunca mais me chamou. Mas o que é isso, cara? Como é que eu não te chamei? Tava tentando falar pra você com uma tempão, pô. Pois, cara. As garotas tão doidas pra ir no show. Fala com o Marcelinho aí, pô. Pega o meu nome com o Marcelinho. É do que. Tá bom? Muita menina pra ele, boizinha, parceira da praia que mora nos condomínios. Gosta do problema. Gosta de bandido, parceiro. Faixa preta concentrada, não dá mole. Mas tem que ter cuidado com o Marcelinho. Esse aí é danado. Já tá tudo certo, só mais tarde. Arrumei tudo liberado. Levagem do garoto. Enquanto isso, na favela do Ninja, o pau vai quebrar, parceiro. Galera, a mano do Capitão, hoje eu estou na Correia. Seguindo informações, o Ninja está sozinho. Correto? Vamos pegar o cara hoje, meu irmão. Vamos quebrar o cara hoje. Correto? Olha só. Quero dois comigo. Entendeu? Pode estar o pau quebrando. Ninguém se separa. Vamos ficar ali. Cadeira? Cadeira. Vamos arrumar o fim do ano hoje, né? É isso. Vamos pegar o cara hoje. Vamos pegar o cara. E aí, Pé, o que está achando aí? Está gostando, mano? Pô, estou aqui marolando. Papo reto. Pô, aí. Bem o que tu falou, mano. Invadi uma área dos playboys, velho. Olha como é que nós estamos, mano. O bom é ter o ar da liberdade de novo, né, mano? A liberdade, eu nunca imaginei estar aqui. Eu estou curtindo um lugar desse aqui. O que a gestão inteligente de ano faz? É só saber maquinário, parceiro. Saber fazer o que é. Não adianta ficar só infiltrado na favela, não. Lembra Pablo Escobar? Pablo Escobar é para ser preso, criou a própria prisão dele, pô. O dinheiro paga tudo, pode ter inteligência. Para saber o que tu faz, pô. Nós estamos na praia, pô. Somos bandidos, pô. E aí, rapaziada, pega a visão, aí, parceiro. O chave foi dar um rolê ali, tá ligado? Tipo assim, quem está no bagulho agora sou eu, tá ligado, irmão? Você assusta hoje. Fica tranquilo. Gostou da minha casa? Gostei. E aí, rapaziada. Vamos pegar a visão, aí, mano. Acho que o albro, mano. Eu tô até difícil ficar na sua subida, parceiro. Vamos pegar a visão, aí, rapaziada. Vamos espor, vamos pegar a visão, aí, mano. Todo mundo na atividade, hein. Vai, mano, no rádio. Pega a visão mais de cima lá, mano. Tranquilidade, parceiro. Cabula é tranquilidade. Tranquilidade. Deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir. Se o que há, rapaziada, atira, hein, pô. É essa aí, caralho. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Bora, porra, bora, ô caralho. Vamos, vamos, vamos. Sobe, porra, sobe, porra. Sobe, porra. Ei, porra, isso é a porra. Isso é a porra. Para, porra. Flávio, porra. Ei, porra, isso é a porra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, 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 vai Aí, vou te falar, faz um tempo que eu não consigo, pô, sair do morro, pra tá curtindo tipo a vida real aqui embaixo, mano. Ó a quanta pleboizada aí, ó, tem noção do que a gente tá fazendo? Mano, vou te falar, guarda a liberdade, irmão, aqui que tá a pleboizada, parceiro, aqui que tá o dinheiro, tá ligado? Aqui gera milhões, você tem noção de quanto que gera barraquinha e camelô na praia do Rio de Janeiro por ano? É muito dinheiro, parceiro, eu acho que eu foquei aqui por causa de quê, rapaz? A gente ainda falou que nós íamos dominar a porra toda, papo reto. Demos papo lá naqueles polícia lá e nós dominou tudo, mano, papo reto, cabuto. Boa tarde, tudo bem com você? Opa, boa tarde, boa tarde. Meu nome é Gilene, desculpa, vou te incomodar vocês. Eu tô passando aqui na praia, eu tô vendendo brigadeiro por mês. Hoje eu tenho tradicional, hoje eu tenho auleite, pão de mel, nutella. Comprou pra me ajudar, gente, é apenas dois e cinquenta. Então o que acontece? A gente tá bebendo hoje aqui, né, então assim, coisa de doce, a gente não vai conseguir comer hoje. Mas faz o seguinte, deixa o teu telefone aqui, de vez em quando a gente faz umas festinhas na favela lá, a gente pode contratar teu serviço, corre o telefone. Ah, sim, vou deixar então. Pode anotar? É 32 9909 406, tá? Não, beleza, então, tamo junto, valeu. De Minas Gerais. Mas tu atende aquilo aí em Janeiro? Tô andando aqui pra Rio de Janeiro. Colega, por favor. Tietchan, pegar uma moral pra ela? É como ele falou, comprar a gente não pode, mas eu posso lhe ajudar. Então, pra você. Falou. Muito obrigada, tá? Obrigada, Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Filho, nossa, Deus foi muito bom, você ajudou a gente, né? Júnior, vai naqueles caras da favela do dinheiro ali, vê que eles estão precisando de alguma coisa. Ali, os caras ali, com cheio do dinheiro, vai lá, vai lá. Júnior, vai naqueles caras da favela do dinheiro ali, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Aqui é a barraca da Paloma? O irmão do Pacha quer falar com você Pacha Prita vai começar a dominância Vai arrecadar um dinheiro de cada comércio local Pra manter a paz e a segurança Mas também ninguém vai tirar ninguém da barraquinha Guarda civil, municipal, o que for o caralho Nada vai mexer com os caras Porque ele tá pagando gente grande, gente forte Então, agora eu quero saber como é que a gente vai gestar com vocês Porque a galera que tava arrecadando Ela tá metendo a mão, a gente tá aqui na correria Eu estou rindo, arrebentando com a gente E eu quero saber como é que vai ser a situação Pode ficar tranquila Vai ser a melhor gestão, coisas que você nunca viu Porque nós estamos gestando inteligente Nós estamos aqui pra ajudar e ser ajudado Positivo? Posso contar com a senhora? A senhora já tá sem, né? E além da paz, esse dinheiro vai ser revertido Ele vai arrecadar de cada um e no final ele vai retribuir Distribuindo em dobro Pode ficar tranquilo O jogo mudou E na gestão da praia não vai ser diferente não, parceiro Continua a gestão inteligente Sem terror, parceiro Só tem as regras, né? Tudo o dinheiro arrecadado Vai ser revertido E quem não tiver dinheiro pra botar sua barraquinha Essa barraquinha vai acabar ajudando a outra No final, todo mundo se dá bem Não tem mais causada Não tem mais roubo Acabou tudo É uma forma de manter a paz e a gestão Vender as drogas dele, parceiro Tirar o lucro Ajudar a galera que é pobre Que é correria das barracas E os ambulantes E tudo vai dar certo Parceiro, é só fechar o correto Bora, tia, perdeu o telefone Bora, bora, bora Perdeu o telefone Olha, isso aqui é do Faixa, hein? A tropa é do Faixa, hein? Olha o alandrão aqui Pera da onde? Pera, pera Pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, 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 pera Calma aí, cara, calma aí, calma aí Calma aí, mano Qual foi? Calma aí Calma aí, calma aí, mano Deixa eu falar com ele Ô, tu mora aonde? Viu? Não falei de favela não Falei de favela Tô na rua Qual foi, mano? Por que tu tá roubando aqui na minha área? Qual foi o bagulho? Isso é uma opção Que porra de opção é essa? Por que tu me deu na direção dos manos? A opção é vir na direção dos manos Pra poder desenrolar nessa porra Não tô não, mano A opção é vir na direção dos manos Pra desenrolar a porra Vai roubar o morador aqui, porra? Vai roubar aqui na praia Aqui nessa porra? Tu vai roubar aqui na praia nessa porra? Tem que vir na direção dos manos Pra desenrolar essa porra, rapá Tu tá pensando que tu tá onde, porra? Tu tá pensando que tu tá onde? Fica aí Leve ele lá pro mano lá Pô, moleque, pegaram ele no pirimiotelê roubando ali Esse fusão aí, chapão Qual foi? Como é, qual foi, maçã? Caralho, porra Já assumiu uma parada agora Já tem nego roubando Qual é, chapão? Pegamos ali um fusão roubando ali, porra O pirimiotelê essa porra ali Caralho, assumiu uma parada agora Já tem nego roubando, chapão Cadê o malu? Cadê o malu? Que dói, rapaz? Olha pra mim não, porra Olha pro homem Baixa aí, maçã Baixa aí Qual foi, irmão? Tá roubando o meu pirimiotelê? Pois é Tem opção Tem opção? Tá ligado aqui, não? Aqui agora é a trapa do Kars Terminando tudo isso aqui Tudo isso aqui é meu Tudo isso aqui é meu, tá vendo? Tudo isso aqui é meu Tipo assim, mano Dá um papo na moral Se eu pegar, tô roubando o meu pirimiotelô Fazendo a porra desse homem aí Não vai voltar mais nunca mais, tá ligado? Tá com certeza uma opção Continua sendo um 105 ou 107 Não sei como é que ele roubou ali Como é que ele roubou? Armado, ou não? Na mão Ele tá na mão Ele tá com nada Tá, beleza Não, 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 não Só falando Não, só falando O que eu vou te dar Aqui não tem esculagem não, tá ligado, mano? Aqui tem recrutagem Tá vendo o pirimiotelê? Isso aqui é grande pra caralho A gente precisa de recrutagem Pegou a visão? Não Não vou te colachar não, mano A visão aqui é uma Se a Lia é mim Ou tu morre Tu morre Fala comigo, pessoal É a opção que você tem Ou se a Lia Ou morre Quer andar assim, irmão? Quer andar assim? Vai andar melhor do que isso Basta você querer Só fechar com o certo Fechar com a inteligência Roubando o bagulho doido, mano Barulho que meca, mano Só que foi, mano Ó Tá vendo aí? Vou te dar um copo, mano Ó O pirimiotelê é meu Vai passar a visão pra geral Essa porra agora é minha Do Fágio, tá ligado? Vai trabalhar pra mim agora Não, suave Vai trabalhar pra mim agora Mudou Tá ligado? É ambulante? É um ladrão ambulante Vai trabalhar pra mim agora Qualquer coisa vai acontecer A visão É comigo Ou com ele Ou com o pé de pano Minha gerente Nunca mais Tu vai roubar Tudo que tu for fazer agora É em nome do Fágio Valeu? Valeu Olha a moral que o chefe tá te dando Ele vai bater o supe, hein? Olha a moral que o chefe tá te dando Marcelo Leve ele lá pra casa do caralho Faça a visão pra ele Bota os pontos Onde ele vai ficar Dá a droga pra ele Que ele vai começar a vender com os playboys Valeu, vai Vai, 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 vai Bora 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 Mano, dá pra nós vender aqui também, filho Aí, então Mas nada, mano O mano pagou também, filho Daqui pra lá É quase mesmo Poxa Tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Então, mano O mano também pagou firme também, filho A própria país Igual, mano Quem é faixa preta, filho Ué, o ninja, filho O cara tá ligado, mano Mas ele pagou o bagulho lá também Os caras também O normal, mano É que ali, mano O bagulho aqui é dinheiro É dinheiro É isso, mano Mas também tá nessa finalidade, mano Não quer guerra com os caras não É só se eles vêm até nós, filho Tá bom, mas pra lá Nós vai vender lá Daquele lado Agora Então, já é Dá pra bater um toque Tchau 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 Tchau